Você trabalha com alfabetização? Você tem interesse em aprender a alfabetizar? Venha conosco, participe do curso Como Alfabetizar com Paulo Freire. Estamos relançando o módulo 1, que será no período de 3 a 19 de fevereiro, e lançando o módulo 2, que será no período de 3 a 27 de março. São dois módulos de oito videoaulas cada módulo. Se você tiver interesse, poderá se inscrever para participar da publicação de um e-book, escrevendo um artigo para este livro. O curso é certificado. Venha conosco, participe, Paulo Freire presente. Paulo Freire para nos esperançar. Como Alfabetizar com Paulo Freire. Mais informações, acesse o link.